Então, essa parada também da TV e o teatro também tem essa questão da paixão, né? Tem gente que, cara, eu não vou pra TV, eu gosto de teatro. Tem muita ator, vamos dizer, de teatro, que prefere ficar no teatro que ir pra televisão. Tem gente que não aceita. É que a TV, na verdade, é um lugar mais comercial, né? Você acaba virando produto. Na verdade, você se expõe mais também, né? Você se expõe pra uma, vamos dizer assim, pra uma fama. É, você ganha uma fama. Tem gente que não tá afim desse lugar. Exatamente. É, tem gente que não tá afim desse lugar, mas a gente acaba virando produto desse mercado porque a gente também precisa sobreviver e precisa ganhar. E a gente, enquanto teatro, coletivo, independente, a gente até falou um pouco disso antes de começar aqui, né? Que a gente não tem esse... Não tem como contar. A gente vai ter próxima temporada agora e a gente não faz ideia de quanto vai entrar. Diferente de um contrato que você fecha, você sabe quanto você vai ganhar no fim do mês. Então, há essa dualidade, há essa necessidade também, sabe? Mas realmente tem essa exposição perigosa. que nem todo mundo tá preparado. Eu acho que tem gente que nasceu pra isso. Tem gente que acha que nasceu pra isso. E tem gente que não nasceu pra isso. Entendi. Eu acho que a fama é um lugar... A gente não sabe. Tipo, a gente aqui hoje, a gente não sabe. Nunca experimentou. A gente ainda sente um... Assim, um porcento, talvez, no teatro. A mão na face, ele já é um pouco reconhecido em alguns teatros, mas a gente vai. Principalmente Jesus, né? Que tem esse movimento no Instagram também. Então, às vezes, a gente tá num café e a pessoa reconhece o Jesus. Então, tem esse um porcento que chega a ser gostoso, afetuoso e tal. Mas esses dias eu vi, por exemplo, um podcast do... Um podcast do podcast, né? Um podcast do Matheus Nastergali. E ele falou que ele decidiu se afastar da TV. Por conta do caos, do assédio. Porque ele não suportava. Ele não podia ir na praia. Mas talvez isso... E eu tava limitada. A Globo começou a me entender como esse artista. E isso me deixava desesperada. Então, eu falei, eu vou me afastar. E eu fui contra todo mundo. Todo mundo falou, você é louco, o contrato é maravilhoso. E aí, eu voltei com o cinema, super cult, no sentido de... Esse cinema cabeçudo, né? De fazer as pessoas pensarem e tal. É, João, ele vai voltar agora com o Alto da Compadecida 2. Eu queria, eu queria, tá? Matheus, me chama. Mandei vários e-mails, cagaram. Aí eu aqui... Começaram a gravação. Tem sotaque. Tem sotaque daí. Não, só ano que vem. Vai começar a gravação. Começar a gravação só ano que vem? Ou só ano que vem vai lançar? Vai lançar. Começaram as gravações antes de ontem. Postaram a foto. Primeiro dia de gravação. Não, ensai. Ai, caramba. Por que saber que ia começar a gravação? Fala, já tem sotaque daí. Me leva. Já tem, me chama. Vamos começar a sotaque. Me leva. Pois é, menina. Eu fiz um contatinho com ele no... Qual é o nome? Cine Hollywood. Cine Hollywood. Você fez há pouco tempo, né? Fiz uma partida sozinha. E ela interpretou com ele, né? Com ele. Mas, gente, não rolou. Não rolou. Manda mais zap, pô. Já mandei. Manda mais, né? Manda mais. Manda mais. Manda mensagem de texto. Passa em treino pra Fortaleza agora. Manda um helicóptero, chuchu. Não, não é lá. Pelo contrário. Essas produções são aqui. Me passam o telefone que a gente faz um spam e fica mandando. Renata Leite. Renata Leite. Renata Leite. Renata Leite. É isso. Eu não sei se é aqui, no Rio. Mas, geralmente, é Sudeste, né? Não, ele vai ser uma puta de uma produção também, né, cara? O primeiro já fez um puta de um sucesso. Não, e esse vai, tipo, super esperado, né? Justamente pelo sucesso do primeiro, né? Ele tá assim, ó. Ele dizendo, gente, tô com medo. Porque a expectativa, né? A expectativa tá lá em cima, né? Tá lá em cima. Foi uma entrevista bem legal. Uma hora e 45 minutos. E também muda, né? O elenco, por exemplo. A Fernanda Montenegro, quem assume o papel é a Thais Araújo. Ih, ela que vai ser Nossa Senhora. Foi lindo, inclusive, a Thais fez uma postagem pedindo licença pra Dona Fernanda pra ocupar esse lugar, sabe? Também já se colocando... E pegar o lugar da Dona Fernandona ali. Não, e já se colocando justamente nessa questão de não estou no lugar. Ninguém vai estar nunca no lugar de Fernanda Montenegro, de nenhum outro artista. Porque tudo que a gente fizer é sempre vivo. Mas é o mesmo personagem. É sempre vivo. É o mesmo personagem. Então, foi bonito também a Thais se colocar nesse lugar assim. Foi lindo, assim, a postagem dela emocionada e feliz. Se eu não me engano, no primeiro, acho que interpretou Jesus, né? Foi um cara negro. Foi uma pessoa negra. Eu aqui, o próprio Jesus. Se ninguém me chamou... Me chamaram. Mas a história é uma continuação do primeiro? Não, ele não pode dar spoiler na podcast que ele falou. Mas ele falou que é um dois, no sentido de vai seguir muita coisa. Então, a sensação que me dá... É uma continuação. Ah, não. Ele deu um spoilerzinho. É, deve ser uma continuação. Ele deu um spoilerzinho. Ele deu um spoilerzinho. O Chicó... Ele é o Chicó? Ele é o Chicó. Ele é o João Grilo. Ele é o João Grilo. João Grilo. Ele é o João Grilo. Chicó é o Celton. O João Grilo vira um pouco celebridade. Ah, é? Parece que o João Grilo vai embora. Isso vai ser tão engraçado, gente. Dá uma sensação de celebridade. Eu acho que não vira. A galera da cidade acha que ele... Sabe essa galera que vai pra cidade grande? E volta. Hoje em dia, o Instagram. E aí, todo mundo da cidade pequena acha que a pessoa tá bombando. Porque a gente tava falando mais cedo dos amigos que são dos interiores, né? Eu fico imaginando Jesus chegando na terra dele. Eu penso que a minha família pensa que eu não dei certo, não. Porque até hoje eu não tô na televisão. Eu sei. Eu cheguei lá. Eu juro vocês. Não deu certo, não. Cheguei lá no Natal da minha tia. Mas quando você chegar lá... Ela falou, chega lá onde, tia? Me aperta cinco anos em cartaz. Conta o senhor quem é que eu chegue. Globo. Falei, que globo? Tá bom. Se eu não vai falar globo, não tem certo nunca? Tá bom. Parece no Record. Record. É, já fiz Record. Já fiz Gênesis. Gênesis, né? Não me deu nem uma azadinha. Não fiz Jesus. Não fiz Jesus. Não fiz Jesus. Porra. Ele fez uma moradora de rua. É, eu indico. Foi ótimo esse traçomato. Aí é isso. Ele volta, o João Grilo, e ele se utiliza nessa situação. Se aproveita dessa situação que tá com a mamã. E aí o enredo vai nesse lugar. Que ele não falou muito bom. Vai ser muito bom com você. Vai ser. Vai ser bonito também pra caramba. Vai ser. Tô louco a conhecer. Nostálgio. Nossa, minha monografia foi sobre o alto da compadecida. Sério? Gente, chama o Renato. Eu sou louca pelo Ariano Sassona. Gente. Gente, porra. Essa palavra aí não tem problema. Porra, não tem problema não. Não tem problema, porra. Não tem problema. 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 Não tem problema.